A Lani ficou extremamente incomodada com o fato da Raquel e trouxe aí no sincerão que elas falavam mal, ela, a Bia falava mal, aí da Isabelle e agora tá dando como a Isabelle fosse a melhor amiga delas. Então ela ficou extremamente aí chateada com esse fato, incomodada e eu até percebi que sempre depois do sincerão elas iam lá debater, dessa vez fizeram diferente, já ficaram meio retraída, passaram direto sem falar nada com a Raquel ou com a Giovana, né? Porque todos os sincerões elas vão atrás, elas debatem, elas ficam lá fora, elas querem conversar, querem tirar satisfação de uma fala que não gostou durante o sincerão, mas dessa vez foi diferente. Então ela ficou extremamente aí incomodada e foi lá pensativa pra sala, depois já tá lá no quarto e aí ela jogou toda a responsabilidade aí na Denisiane, né? E falou assim, ah, quando a Denisiane falava da Isabelle, eu falava assim, ah, eu não vou falar porque eu não conheço ela, eu não vou falar de voz alta, isso, o que eu penso da Isabelle, porque eu não conheço ela. E eu não vou votar nela agora porque a gente é da mesma cidade, assim, do mesmo estado, ela é do Pará, ela é do Pará, eu sou do Pará, então eu não vou votar nela por conta disso. Mas ela falou assim, teve até uma festa que falava que não achava uma energia boa da Isabelle, quem começou a puxar o assunto foi a própria Alane. Alane falando, hein, Denisiane, o que você acha da Isabelle? Eu não sinto uma energia boa e não foi a primeira vez que a Alane falou da energia da Isabelle, inclusive com a Vanessa Lopes também, vocês lembram dela falando com a Vanessa Lopes que a Isabelle não tem uma energia boa? Aí a Alane jogou toda a responsabilidade aí pra Denisiane, dando a entender que a Denisiane falava mal da Isabelle e não ela, ela ficava retraída falando que não queria falar da Isabelle porque não conhece a Isabelle e não queria votar na Isabelle porque a Isabelle é do Pará, igual a ela.